Então, estamos aqui para um vídeo um bocadinho diferente do normal. Este vídeo é para vos contar o que é que aconteceu ontem na minha stream, portanto dia 13 de Fevereiro de 2023, fica aqui a data já guardada. Este foi o dia em que eu comprei a capa Headline ao Serpent, vocês devem conhecê-lo obviamente por causa da presença dele na cena de CS a nível de Portugal e assim. E eu queria fazer aqui um vídeo um bocadinho especial para tirar este bocadinho, para lhe agradecer pela venda da skin, mas não só isso, o facto, pois associado à venda da skin ele também fez um raid à minha stream e teve lá a falar um bocadinho comigo no chat, foi muito fácil, não estava à espera que ele fosse dar a raid, sinceramente. Eu estava a comprar-lhe a skin, eu tinha tentado entrar em contato com ele através de DMs no Twitter e no Insta e assim, só que tipo é sempre um bocadinho complicado falar com esse tipo de pessoas, porque obviamente devem ter imensas mensagens todos os dias de pessoal que curte o trabalho deles e assim, mas lá consegui falar com ele, ele tinha esta capa à venda no Vovo por cerca de 4.300 yuans, que dá mais ou menos qualquer coisa como 600 euros. Eu tentei negociar um bocadinho, tentar dizer um bocadinho o preço, apesar do preço já não está nada mal, tentei ali negociar um bocadinho também, pronto, opá, para uma pessoa pagar um bocadinho menos para ver se se dava, lá conseguimos chegar a um acordo, fechamos o negócio nos 4.200 yuans, portanto mais ou menos 570, 560 euros, algo por volta disso, e foi este o deal. Eu comprei-lhe a skin no Vovo diretamente, ele precisava do sal, eu até lhe perguntei se ele queria NBA, ele disse que preferia o sal do Vovo, e deixo a seguir, deixo aqui o clipe da minha reação quando ele deu raid na stream, foi incrível, só lhe tenho a agradecer, obviamente para uma pessoa que está a começar nas streams, levar um raid assim tão grande ajuda bastante, e deixo-vos aqui com o clipe, mais uma vez, muito obrigado ao Serpent, obrigado pela capa e pelo raid, e passem em twitch.tv.com.br para livestreams todos os dias, e falar sobre skins, comprar skins, vender skins, etc. Muito obrigado a todos, e fiquem com o clipe. Ok, estava agora aqui a editar, e só para vos dar algum contexto no primeiro clipe que vou ver a seguir, eu vou mostrar primeiro, portanto, a minha reação ao raid do Serpent, e o que é que está a acontecer, basicamente eu tinha os avisos, em 200% do volume, então eu sou tipo eu a tentar falar e elevar a raid por causa dos avisos, vou-vos mostrar isso, e depois no clipe a seguir também já vão ver a minha reação ao receber a capa, muito obrigado mais uma vez a todos, e... Oh não, oh não, oh não, oh não, está a acontecer, ai que susto bro, está a acontecer, o Serpent está a obrigar-me pelo raid bro, ahm, obrigar-me pelo raid bro, eu estava aqui a ver tipo, isto vai acontecer, oh bro, eu tenho que baixar os alertos, eu tenho que tirar os outros, eu tenho que tirar as respirações, eu tenho que Um... 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 Um segundo... Um segundo... Parai, parai... E... e já está, não? Mano, quem dá a cabo aqui? Vai sendo droga! Porém estamos há bastante tempo... Mano, espero que sim, espero que sim, espero que sim! Está aqui! Calma, não era o droga, também é o duro! Não era o droga! Mas vi a... ai, não está a capa! Sai, não! Vira a capa! 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 Que linda, mano! Tu tiveste a jogar com isto para aí durante tipo dois meses, não foi mais ou menos serpante! Jesus, bro! Que a capa brava, bro! Estes stickers, literalmente, foram feitos para a headline! Eles tipo... eles preveram! Qual é o nome? Esta a capa! Com estas luvas... eu não tenho as luvas e são muito caras, mas... Esta a capa! Com esta... não é as Crimson 9, são as outras! As Crimson Kimono! Ai, Deus, velho! Ok, neste caso... Já, nem... 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 nem estava aqui a ficar melhor! Tchau, tchau!